Olá amiguinhos, bem vindos ao Hogwarts Legacy, super mega like, subscreva, ativa o sininho, esta mega aventura está espetacular e está aqui no Zig Zag, bora lá, nova missão, hoje vais ter link na descrição com tudo, vais ter não, já tens, como tu sabes, e vamos entrar na nova missão, é o zelador do luar ou qualquer coisa assim, vamos ver o que é que nos aguarda, tivemos de esperar aqui um bocadinho, ele esperou deitadinho no chão, e agora é falar com o Gleidwyn Moon, é um zelador de Hogwarts, ao seu dispor, primeiro aceite minhas desculpas se pareciam um pouco instável quando nos vimos antes, receio ter tido o encontro conturbado mais cedo. Mas ouvi dizer que sua visita à Hogsmeade foi ainda mais agitada do que a minha. Foi, foi, no caraças. Lutas contra os trascos e tudo. Eu realmente não esperava um ataque de trascos. É claro que não! E pelo que eu soube, a aldeia teve sorte de você estar lá. Na verdade, fui a Hogsmeade recentemente procurar por você. Gostaria que me ajudasse com uma coisinha. Tá vendo aquela estátua estranha ali? Perceba o que acontece quando a luz muda do dia pra noite. o que acontece quando o que acontece? O o o o estatu mude, aquilo fica aceso. Olha, se puder me ajudar com uma coisinha. Veja se consegue remover a lua da estátua. Hum, que engenhocas estranhas, não acha? Parece que a estátua desaparece quando a lua é removida O que, curiosamente, só pode ser feito à noite Você devia ficar com essa por enquanto Eu explico tudo no caminho Ok, vamos lá Antes de aquele dia fatídico na aldeia Essas estátuas curiosas começaram a aparecer pelo castelo Algumas erras surgiram em Rocksmith Está parecendo que alguém está tentando me atormentar Sabe, naquele dia em Rocksmith Eu virei para a esquina e dedicar-a com um bicho-papão Ou um transformista, se preferiria Eles tomam a forma daquilo que você mais teme Esse se transformou num semi-inviso Um semi-inviso? Isso! Uma criatura assustadora que pode ver o futuro perturbar Revelio! Já encontrei um quando era Jó Passagem dos dedos de mel Experiência terrível Essas estátuas são semi-invisos Mas acho que as luas são uma brincadeira com o meu nome Alguns abichão usam um bicho-papão para descobrir meu maior medo E usou isso contra mim Eu tenho minhas suspeitas sobre o patife responsável Ou patifes Tenho esperanças de que ele se revele quando as estátuas desaparecerem Por isso, preciso da sua ajuda para remover as estátuas Ih, ainda deu uma carrada delas Honestamente, por vários motivos Primeiro, depois do seu encontro com os trasgos em Hogsmeade Todos acham que você tem muita valentia Tenho alguma, mas... Segundo, apesar dos semi-invisos serem macabros e medonhos Muitos não levariam meu medo a sério Mas você viu como eles me afetam Eu não sei mais o que fazer, jovem colega Ah, já passou Não consigo nem chegar perto delas Pensando bem Sente duas estátuas bem aqui na torre dos professores Talvez você possa dar cabo delas Para que eu possa terminar minha rotina noturna Ok Vamos ajudar Ficaria feliz em ajudá-lo, Sr. Moon Sabia que podia contar com você Primeiro, você sabe lançar o feitiço da desilusão? Hum É melhor usá-lo antes de sair perambulando pela torre à noite Quando chegar lá, vai ver que a porta está trancada E como vai fazer para entrar? Hum Com alohomora É isso Mas e o toque de recolher? Toque de recolher? Bobagem Você me lembra de quando eu era jovem? A escola era tudo para mim Eu me aproveitei disso Todo mundo me adorava Ah, bons velhos tempos Não, você vai encontrar uma estátua no banheiro dos monitores E outra na enfermaria Boa sorte E obrigado Uma no banheiro dos monitores E outra na enfermaria Mas primeiro vamos aprender o feitiço De alohomora É para abrir fechaduras Ok E eu vou pôr este feitiço Onde é que está? Vou abrir fechaduras Abrir fechaduras Abrir fechaduras Abrir fechaduras Qual é que é? Ah, é este não? Este é o reparo Use alohomora Para abrir a porta da torre dos professores Alohomora Ok, não é preciso equipar em lado nenhum Ah, mas temos, temos de Ah, nós é que temos de cifrar isto Eu não estou a perceber Não estou a perceber Ah, ok Agora já percebi Cada botão aqui controla uma fechadura Reveio Afinal, esta é uma área restrita Alohomora Temos de fazer sempre isto Ok, temos de usar o feitiço de ilusão Para ninguém nos ver Agora já posso abrir cadeados Reveio Ok, minha querida dot Qualquer coisa, qualquer coisa Bora, 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 bora Baú Moedas Ok, não estou a revelar nada daqui dentro Vamos Vamos sair E Ok Feitiço Da desilusão Onde é que está? Está aqui Vamos pôr Aqui embaixo Isto cada vez é mais complicado Mas vai, bora É verio Outra carta Os elfos domésticos do Ogres fazem um trabalho excepcional Continuar a subir Cofra Cofra Quero fazer ali uma página aí para som Como vão seus alunos nesse ano? Diria que bem mal É mesmo? Ai Essa geração de tontos mimados que estamos criando Mal sabe É verio Ok, continua a hora de subir Bora, bora, bora Deve ser o banheiro dos monitores Tranca nível 1 Alô, rumora Ok, aberta Está ali uma estátua E agora Pegar a estátua Outra estátua Bora, bora Para, para, para Caraças Tem de tirar o gajo dali Tem de o chamar para algum sítio diferente Para ali Se calhar O gajo vai lá ver? Não Vai É verio Bora, 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 bora Bora Enfermaria Ui, Jesus É velho Aqueles gajos Estão todos Estão todos à minha procura E é mesmo para ali que eu tenho de ir Então, não Tava aqui uma Vai ver ali O que é que se passa ali Vai lá, vai lá Isso Vai, a professora Da aula de Dervas De Dervanarias Leva os deus As duas luzes Semim Visos Para Galduin Ok Não há ninguém Agora Moedas E uma nota Ok Aqui não está ninguém Agora O gajo Foi investigar Ali Ok Bora, bora Por ali abaixo É verio Aqui É verio Mais uma página Casaco de Tortaruga Ah É verio Cuidado O gajo continua a descer as escadas, meu. Ok, continua a descer. Oh! Ok, continua, continua. Vai sim, vai ver o que é que se passa aí nas folhas. Ah, toma. Olá Sr. Moon, trouxe as luas que me pediu para coletar. Nossa, você tem mais coragem do que eu imaginei. Claro, custou um bocadinho, mas conseguimos. A identidade do atormentador... Ok. É mesmo intrigante. Quero ajudar o senhor a solucionar o mistério. Você, jovem, é uma pessoa muito sábia e gentil. Vou lhe oferecer uma recompensa em troca da sua ajuda. Mas lembre-se, só é possível retirar as luas à noite. Por isso recomendo usar o feitiço de desilusão sempre que necessário. Ok. Ok. Certo. Vou ficar de olho. Eu agradeço. Leva as luas. Já levei. Sabia que eu podia contar com você. Continue assim e logo solucionaremos esse mistério. Missão concluída. O lamento lunar do isolador. Ok. Este foi um bocado estranho esta missão. Foi muito fixe. Eu não gostei muito, amiguinhos. Revele-o. Nova missão disponível. Abrir os listos. Ok. Aqui temos chama. Accio. Me alegra fazer parte dele. Depulso. Accio. Levionso. Compringo. Expelliarmus. Eu não sei o que é isso. Revele-o. Ok. Temos missão nova. E aqui há uma folhinha. Fora. E aqui há outra. E aqui também há o que? Esperar. Qualquer coisa eu não sei o que. Mas não vou esperar ali. Para já. Accio. Levionso. Relo de um rock. Não. Para mais différence não. É isso. Eu não sei o que é. Eu nem a fita. Eu não sei. É isso aqui. Eu não sei. Eu não sei. Mas não sei o que é. É isso aqui. Não sei o que é. Entre as grandes dispositivos. Porque eu não sei o que a gente tem. A gente tem que ir por dentro de esta missão. Para mais uma espécie de uma espécie de bateu. Difícil de desbloquear as fechaduras. Ok, já está. Começa a ficar a pró. Item de trajes não identificados. Eu tenho alguns trajes não identificados. Vamos à sala precisa. Sala precisa. E vamos identificar os itens na nossa bancada. Os itens que temos não identificados. Ah é? É. É perfeita para coletar e transportar criaturas. Hum, que brisa gostosa. Eu estava pensando no que a professora Howen disse na aula. Que eu deveria estudar o máximo de criaturas possível sempre que puder. Ela também disse que a área está cheia de caçadores. Então, talvez as criaturas estejam mais seguras conosco do que sozinhas por aí. Talvez. O que o Dick estava pensando. Viu só? A sala sabia exatamente do que você precisava. E Dick pode mostrar o melhor jeito de usar a furteira. E onde usá-la? Então venha comigo. Pai, eu tinha vindo fazer outra coisa. Espera. Ah. Nossa primeira parada será além do terreno do castelo. Podemos ir agora ou você pode falar com o... Ok. Ah. Olha, vou plantar aqui qualquer coisa. Malva doce. Não tenho, meu. Mandrágora. Não tenho, meu. Mandrágora. Tamanho incorreto do vaso. Ok. Mandrágora. Esta está pronta. Coletar. Tenho mandrágora agora? Tenho. Tenho mandrágora. E ali está a mandrágora também. Estação de poções. Não preciso fazer agora. Vamos aqui identificar isto. Ok. Está tudo identificado. E alguns trajes são de melhoramento. Este. Aqui. Este é de melhoramento, mas é a nível 17. Ainda não posso usar. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Estas luvas. Ok. Está tudo. Está tudo. Eu também estou quase no nível 17. É só apanhar aí mais algumas. Algumas folhinhas. Já pode me ensinar a usar a forteira. A forteira. Dick adora um passeio. Ele vai me ensinar a usar a forteira. É para transportar animais. Um caçador malvado. Dick odiava trabalhar para ele. Ele fez coisas horríveis às belas criaturas. Oh. Foi naquela época em que Dick viu uma forteira pela primeira vez. Vai ser bom ver uma sendo usada para o bem. Ok. Está ali animais. Chegamos. Dick adora observar as criaturas. Principalmente o bando de pufosos da região. Vai ser bom mantê-las seguras. Basta se aproximar e apontar a abertura da forteira para um pufoso. Que ele entrará nela. Certo. Olá, Dick. Pode me lembrar como se usa uma forteira? Primeiro, aproxime-se da criatura que deseja resgatar. Depois, aponte a abertura da bolsa diretamente para a criatura e abra-a. A criatura entrará em seguida. Está bem. Então vamos ver. Ah, temos de equipá-la. Temos de equipar... Para... A fruteira. Ok. Meu, isto... Começa a ser uma cena do outro mundo. Criatura mais genica resgatada. Ok. Havia aqui mais. Olha, olha. Outro. Está tudo bem agora. Resgate criaturas. Outro. Se leva a quantas? Colabora, por favor. O gajo fugiu, o gajo fugiu. Anda, anda cá para dentro. A professora Howling não vai acreditar nisso. Ainda mais. Não, se calhar já apanhei todos. Ok, bora. Eu consegui resgatar um pufoso. Você pode resgatar tantos quanto a fruteira suportar. Caçadores capturam pufosos e... Bem, Dick não sabe o que fazem com eles. Dick tem certeza de que estarão mais seguros com você. Nem todas as criaturas serão tão fáceis de resgatar quanto um pufoso. Dick sugere que você tente encontrar uma criatura voadora agora. Um dedo duro, talvez. Certo. Onde eu posso encontrar? Dick conhece um ninho ao oeste em uma grande árvore com vista para Hogwarts. Mas tenha cuidado. Dick viu caçadores na região recentemente. Dick encontrará você lá quando estiver tudo pronto. A sério? Vassoura! Ora está! É para ali. Ok, eu as vezes esqueço de que tenho vassoura, meu. Quem será que vivi aqui? Sei lá, mas isso está destruído. Era uma coisa que estava ali atrás. Temos ali balões para reventar. Há missões de balões. E eu vou aproveitar e reventar estes balões que estão aqui. Eu sei que há missões que é tipo reventar 5 balões de uma cor. Portanto, aqui temos estes balões e eu vou reventar então aqui os 5. Desde 1 a 1 Continua esa balão. E o ninho é para aqui Dick, aqui estou eu Bora lá apanhar a criatura voadora Ok, na árvore gigante ali Então, em Guardian Nem pensar Pensar Tiveste a aterrar ali outra vez, não é? Que eu assustei os todos Calma, calma, só estou tentando ajudar Eu acho que vou ter de pôr Aqui também Levioso Para ser mais fácil Ok, vai aqui um Mas não pousou ali E aí E aí E aí Ah cara, se eu vou pousar, eu assustei Deixa eu ver, deixa eu ver se os gajos vão lá pousar E aí E aí Comigo aqui eles não vêm de certeza, não é? Vamos afastar mais um bocadinho Ah, estava lá um azul Fogo Fogo Dick Onde está o Dick? Eles foram se embora, meu O que eu tenho que fazer agora, Dick? Dick sugere que você resgate um dedo duro E encontre Dick depois Mas eles foram se embora, Dick Hmm Ah, eu já estou aqui. Oh, 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 oh. Ok, não me alejei muito. Ah, já está, tenho cargado duas vezes no quadrado depois. Depois, tenho cargado duas vezes no quadrado. Ok, capturei dois no instantinho. Não precisa dificultar. Não vou te fazer mal. Aqui mais. Não, não há mais. Vassoura. Ok, bora. Já está. Vamos falar ali com o... Com o... Eu resgatei um dedo duro. Dois, três, acho. Abaixe a furteira aconchegante. Os caçadores só se importam com as penas e não são gentis na hora de arrancá-las. Tem outras criaturas por aqui? Dick só sabe de uma manada de bezerros apaixonados. Eles habitam uma clareira seguindo esta trilha. Dick encontra você lá. Ok, agora vamos apanhar bezerros apaixonados. É longe? Vassoura. Olá, Dick. Essa é a clareira que você mencionou? É sim. Os bezerros apaixonados se reúnem perto da grande árvore com um desenho de espiral na frente, mas só sob a luz do luar. Então, a menos que consiga acelerar o tempo, às vezes você terá que esperar a noite cair para vê-los. Vou resgatar um bezerro apaixonado. Vou achar um bezerro apaixonado. Dick ficará esperando o seu retorno. Possível avançar no tempo ao acessar no mapa e selecionar R3 durante a noite. Acorda aqui para avançar o tempo do dia e para a noite. Sim. Ok. Ok. Ok, ali há um cofre. Ok, vamos lá. Será que tenho que fazer Leviosa? Também Este tem que encargar três vezes Ok vou apanhar mais um porque eu acho que tenho uma missão que é apanhar dez Ok dez criaturas Está tudo bem agora Pedras lunares O Elfo da Fruteira e o Tiago Você falou com o Derek? Ok falo com o Derek Vamos ir aqui perto desta chama para ativar para podermos fazer viagem rápida para aqui Já está Foi um pouco mais difícil do que os outros mas peguei um bezerro apaixonado Mais uma criatura Salva Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando É um espetáculo maravilhoso Eu também não os deixei dançar comecei logo em volta deles Você vai poder resgatar muitas outras criaturas mas por enquanto Vamos levar as que você já resgatou de volta para a sala Certo Dick estará esperando na sala quando você terminar Ok eu vou já para a sala Eu vou já para a sala Ah caraças Paiu Paiu Este mapa Isto é tanta coisa amiguinhos tanta coisa Sala precisa Sala precisa Sala precisa E agora vamos largar os animais aqui não Aí está você Agora precisamos mostrar o novo lar as criaturas que você resgatou Mas não há espaço suficiente para soltá-las aqui Imagine todas essas criaturas correndo aqui Pois era o que eu estava a pensar não ia dar nada certo Se você se concentrar no que as criaturas precisam talvez a sala ajude Hummm Hummm O que pensou que fosse Zeus Você conseguiu Mas o que é isso Dick não sabe bem Só há uma maneira de descobrir É uma floresta Uma floresta ao salve tudo Ha ha Veja só isso É incrível Pois é Onde estamos Dick? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar Como um viveiro Todas as criaturas vão ficar bem aqui Elas terão uma vida segura e confortável O que você acha de soltá-las? Deixe que elas vejam o novo lar Lidar com os animais R1 R1 A primeira flor de tal Dick acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas Concordo Só espero termos espaço para todas elas Dick também Se o espaço não for suficiente A Madame Peck da Ninhadas e Bicadas Em Hogsmeade Pode ajudar a encontrar lares para elas Alguma criatura que a sala não conforta? Sim Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas E cobrará um valor justo por elas Por falar em cuidados Criaturas bem alimentadas E penteadas podem fornecer Materiais mágicos valiosos Como pelo de Pufuso Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas Dick pode mostrar como usá-los Entendido Eu aviso assim que tiver os materiais Ah Mas eu tenho mais criaturas Para soltar aqui Que eu apanhei 10 Animais ativos 10 de 12 Espécies 3 de 4 Ah Agora Como é que era isto? Ok Eu tenho aqui Ah Tenho de pôr Alimentar E tenho de pôr Escovar Não quero te comer, meu Minha nossa Dick acha que você não viu Que Dick estava perto Ok Tu queres ser escovado Tu queres comida Tu queres ser escovado Ah Comida Queres comida? Toma Este quer ser escovado Coletar Apenas Tu queres ser escovado Coletar Coletar Ok Já coletamos tudo Coletei uns materiais mágicos Dick Agora Dick pode mostrar Como usá-los Primeiro É preciso usar Essa feitiçaria Para conjurar Um tear encantado Um tear encantado? Exatamente Ele permite Que você use Seus materiais mágicos Para encantar Os fios Das suas roupas Dando a elas Novas utilidades Por que não tenta? Dick acha Que você vai gostar Do resultado Vou experimentar O tear agora Oh onde é que eu vou Experimentar o tear? Ah é para sair E pôr o tear ali Conjurar um tear Fogo A sério Isto é infinito mesmo Isto é mesmo Infinito Man Ah Ah Eu vou pôr aqui Vou tirar Onde é que está Conjurar? Está aqui Eu vou tirar Engarra-me Leviosa Conjurar Tear 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 encantado Isto é o que? Mesa Posso fazer roupas? Esta aqui Dá boa defesa Vamos fazer esta Usar o tear Para melhorar Os seus equipamentos Comparar Comparar Interagir Adiou-se no atributo Ao item de roupa Ah Abrazador Melhorar Um item de roupa Melhorar Um item de roupa Isso ficou ótimo Melhor mostrar ao Dick Ao Dick Ao Dick Estou sempre a dizer Ao Derek É o Dick É o que? É aqui Não é? E é este Que eu fiz Ok Podemos E planta logo outra Meu Eu apanhei aquela Mandrógora E apanhei logo outra Ah Ok Está bem Dick 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 Está aqui Eu usei o tear encantado Dick Maravilha Com o tear Vou poder encantar Minhas roupas Com magias Ainda mais poderosas Sim Quando resgatar Criaturas Ainda mais poderosas Por enquanto Dick sugere Que você explore O viveiro E conheça As criaturas Que já resgatou Ok Agradeço pela ajuda Dick O elfo A fruteira E o tear 8 missões principais Concluídas Conclua Missões principais Desafio concluído Ok Amiguinhos Agora não estou a ver aqui Missões principais Elas vão aparecer já De certeza Nas sombras Da Nas sombras Da Propriedade Prometia Sebastian Que encontraria Feldcroft Ele espera que a sua irmã Annie fique mais alegre Conhecendo gente nova Ah Esta missão já foi Há algum tempo Ok Mas algo sinistro Acontece em Feldcroft Ok Algo sinistro Vamos localizar isto No mapa Isto é longe Para Cara Asas Como é que eu vou Para aqui De vassoura Se calhar Não é Ok Vamos sair do Hogwarts Ou vamos Tipo Tentar ir para mais Perto Já possível Aqui Saída Aqui Tem de ser aqui Viajar E eu acho que ainda Consigo viajar Para mais Perto Que é lá em baixo Naquela aldeiazinha Lá em baixo Ok É isso Consigo viajar Para aqui E agora Vou de vassoura Porque de outra maneira Nunca mais lá chego Não é Não sei como eu ficaria Num lugar como este Ah Já posso abrir As trancas Das portas Você é meu Seminviso Ah Aqui já está aberto Mas havia Havia Aqui umas portas Que estavam Trancadas É esta Vamos ver o que é que há aqui Desboqueia a nivel Alô Ramora Alô E amoras Alô E amoras Bem Porta aberta Manto Manto E lustro Ok E está aqui Outro cofre Coleção Utilizada Luzes Ok Aqui está um saquinho E agora Vassoura Vassoura E vamos viajar A Direito Tal Olha Balões Não Eu vou me desviar Por ali Mil e trezentos metros Isto é longe Para carassas Ok Mete Mil O que é que está ali em baixo Nem vou estar a ver Nem vou estar a ver E aqui é uma base Qualquer maluca Deve ser uma base De mauzões Ok Estamos a chegar Acho eu Você não pode entrar Enquanto estiver montado Está tudo maluco Ou o que Queriam que eu fosse a pé 500 km Um castelo Devia ser bem Imponente no passado Oh Conhece uma prova de Merlin Quando vejo uma Revelio Levionso Accio Hum Não Devonso Isso deve ser Reparo Reparo Revelio Está aqui Reparo Ali há mais Levionso Merda É levar isto para onde? Ah não é para aqui Isto é para aqui Isto é para aqui Isto é para aqui Levionso Agora tem de haver Há de haver mais algumas coisas Para reconstruir Não Ok, tá aqui Reparo Tem isso aí Resolvido Prova de Marlene resolvida A outra lá da bruxa é que eu não resolvi Não sei porquê, mas Não consegui resolver a outra Eu agora também já sei onde é que ela é Eu nem sei se a gente tem alguma coisa pra apanhar ali, meu Eu acho que não Se não ficou lá Não dá pra subir aqui É, eu ando o caminho É vassoura Ok Viagem rápida Feldcroft E próxima missão É aqui, amiguinhos Ok Link na descrição com tudo Este episódio fica por aqui Muito obrigada Já temos um sítio onde guardar as nossas criaturas E tirar itens mágicos delas Para aproporar as nossas roupas É espetacular Link na descrição com tudo Fui Fui